Pedido da cidade de Moca Medidas completas de prevenção contra a Covid-19 Não fale sem máscara Não coma em grupos grandes Mantenha distância entre as pessoas Lave bem as mãos Se tiver febre, ligue ao médico Ou para o centro de consulta 0570-052092 Centro de consulta apenas para estrangeiros 028678-8282